Meu nome é Ramon, tenho 22 anos, atualmente estou no Novo Hamburgo e a expectativa é a melhor possível para jogar na Ferroviária, que a gente consiga o acesso e estou muito feliz de estar participando desse grupo. Já joguei essa competição e vamos juntos para, se Deus quiser, conseguir o acesso. A torcida pode esperar de mim muita determinação dentro de campo, muita garra, muita luta, queria deixar um abraço também a todo o pessoal da torcida e dizer que vamos juntos nessa. Vamos Ferroviário!